O que é isso? Você é muito frio! Você é muito frio! Você é muito frio! Vamos aqui cantar uma musiquinha... E vais aí cantar a sol ou não? Espero bem sim! Boa noite! Olá, boa noite a todos! Não vos vou tomar muito tempo, porque isto faz gaitada da Zé Olajinha. E olhos verdes, são os os verdes, que eu aos transistas. Olha a nossa cerveza, a séria de cabeça, qualquer doidista. Se és cantando e grandinho, então dá-lão desafio, que és tomativo. Desde o nosso maldade, desde o teu cheiro de transá, já cansou o teu vestir. Mas tu falo a trigueirinha, não adorá-lo, não. Que iria ser poupada, não bater no coração. Mas tu falo a trigueirinha, não adorá-lo, não. Que iria ser poupada, não bater no coração. Queinary uma cantiga, dar um monte de dia, dois alfajos. Com a cifra que é inteligência, verschillando, o meuья civil. A alphiára e francunista, emitir nexe calabaia de cerveja. O disparo climático, é convidante a pol e fora da dor. Amém. 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 Obrigado. Gostaram de ouvir a nossa Sónia? Boa.